O Poder Judiciário fez a entrega de um etilômetro à Brigada Militar, resultante das penas alternativas, com a participação também do Condesc. Esse equipamento está aqui então, já para ser utilizado. Presença aqui também do Comandante, o Major Boyer. A gente veio para o senhor de volta, diretamente da nossa Brigada Militar. A gente veio para a presença do Comandante aqui de Constantino, o Ferrares, e também da Promotora de Justiça da Comarca de Constantino. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença do Ministério Público, da Dra. Cláudia, do Comandante da Brigada Militar de Palmeiras de Missões, do nosso batalhão, Major Boyer, Moisés, presidente do Condesc, que há vários anos vem nos ajudando. E pedimos escusas, o juiz surgiu imprevisto e não pode se fazer presente no ato agora. Desejar, gostaria de frisar esse grande apoio que a Brigada Militar de Constantina vem recebendo do Ministério Público, do Judiciário, principalmente agora na aquisição do etilômetro, nos projetos que a Brigada vem desenvolvendo, no trabalho que a Brigada vem desenvolvendo. Essa parceria que existe, doutor, vem fortalecer ainda mais a segurança pública do município. Hoje você não faz segurança pública sozinho. Uma instituição só não consegue trabalhar sozinho. Você precisa ter cada um com suas responsabilidades e autonomias e delimitações, mas esse contato, esse apoio, essa parceria deve existir para que a segurança pública ou a comunidade possa se lhe. Então, foi recebido esse aporte financeiro, o taxisção do etilômetro. É equipamento que a Brigada Militar de Constantina precisava, o efetivo estava carecendo desse equipamento, pois nós precisávamos levar, muitas vezes, quando precisávamos fazer um teste de alquimia no sangue, precisávamos levar a saradinha, utilizar o apoio da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Estadual de Palmeiro. E, com isso, agora nós temos no nosso município o equipamento que vai nos ajudar nos quatro municípios, Constantino, Engenhovelho, Imperato Sousano e Novo Xingu. E o equipamento de qualidade, o equipamento importado, o equipamento de tecnologia americana, que várias instituições já utilizam esse equipamento e todas as instituições que utilizam ele deram boas referências, que é um equipamento de qualidade, equipamento de baixa manutenção e equipamento eficiente. Então, esse recurso, doutora, pode ter certeza que foi bem investido e que nos trará muito retorno à comunidade. Eu trabalho na segurança pública e, veja o senhor, quando esse equipamento nos salvar uma vida, nos salvar algum acidente, evitar um desastre, ele já se pagou, ele já fez a parte dele. Então, é isso que trabalhamos, na prevenção, para que possa evitar novos acidentes, novos desastres, novas tragédias dentro da nossa comunidade. Então, doutora, muito obrigado mais uma vez. E a Brigado está aqui, sempre com portas abertas, tentando fazer sempre o melhor. Buscamos fazer sempre o melhor. Podemos errar? Erramos. Mas estamos aqui para tentar fazer sempre o certo e sempre o melhor. Muito obrigado. Senhora, que é? Sim. Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer da minha satisfação de estar participando hoje aqui da entrega do metimômetro. Conseguimos, enfim, viabilizar esse aparelho, a Brigada Militar, com a utilização dos recursos das penas alternativas, que são recolhidos por aquelas pessoas que praticaram delitos de menor potencial ofensivo na nossa comarca e que fazem os depósitos, então, na conta das penas alternativas do Poder Judiciário. Esses recursos, eles são destinados às instituições da nossa comarca, que são compostos, então, pelos municípios de Constantina, Liberado São Zano, Engenho Velho e Manchimbo. Sempre com um objetivo social, sempre com um objetivo de servir a comunidade. Afinal, nós, instituições públicas, temos essa finalidade, servir a população. Seja a Brigada Militar, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, todos nós, como bem-entendente, referimos. Cada um com as suas atribuições definidas, mas todos nós estamos para servir a população. E, com certeza, o etilômetro vai ser um aparelho de suma importância. A Brigada Militar, no nosso município, é extremamente atuante e nós éramos conhecedores da falta que o etilômetro fazia. Também todos nós sabemos que a combinação de ingestão de bebida alcoólica e direção de veículo automotor não combina. Todos nós sabemos os efeitos que isso causa. Acidentes, perda de vidas, lesões, muitas vezes irreversíveis. Mas, infelizmente, essas condutas continuam sendo praticadas. E agora, com o verão se aproximando, também somos conhecedores que os números dessas situações aumentam. Então, hoje, com esse aparelho, nós vamos ter uma ação mais intensa ainda, mais eficaz, mais acirrada, em defesa daquelas pessoas que cumprem a lei. Evitando, como também já foi referido pelo Tenente, que novas tragédias aconteçam. Essa é a nossa intenção. Então, me parece que é mais uma conquista para a nossa comarca, que vai nos propiciar evitar tragédias. Então, é uma satisfação muito grande o dia de hoje para nós. Gostaria de agradecer o convite e de me colocar à disposição como representante do Ministério Público. Estamos aqui, com certeza, para trabalhar em parceria e ser útil somar em tudo o que foi possível. Muito obrigada. Comandante, obrigada, obrigada, ministro local. Doutora Cláudia, promotora de justiça da comarca de Constantina. Eu venho pessoalmente aqui à Constantina hoje para externar a minha satisfação e agradecer pessoalmente a todas as entidades e poderes que trabalharam em cima dessa questão. Primeiramente, agradecer o Tenente Ferraresi por todo o trabalho que tem feito aqui para a comunidade de Constantina. Um trabalho de excelência, sabendo conduzir a sua tropa para garantir sempre a segurança e fazer o melhor possível para esse sentimento e essa sensação permaneçam. Agradecer também ao Moisés, pelo Condesc, representante do Condesc, representante do Condesc, que elaboraram, observaram essa necessidade. E, sobre a maneira, ao doutor Davi, membro do Poder Judiciário, sobre a maneira, ele, a doutora Cláudia, o Ministério Público, foram sensíveis a essa necessidade. E esse equipamento, ele vem numa hora e num momento muito adequado. Chegamos ao final do ano, o calor chegando, festividades de final de ano, Natal, Ano Novo. Isso é notório, é de conhecimento de todos, que há festejos, injeção de bebida alcoólica, e que isso vai nos ajudar muito a coibir essa prática cultural da injeção de bebida alcoólica e direção de veículo para os automotores. Todos nós sabemos os perigos que isso pode causar a pessoa que está fazendo isso, e principalmente a terceiros. Então, esse equipamento, além das fiscalizações que vão ser aumentadas, vão ser devidamente conduzidas nesse final de ano, o mais importante é que ele traga um trabalho de prevenção. A mídia é muito importante, a imprensa é muito importante, divulgar essas informações, para que as pessoas saibam que esse equipamento está disponível, as regras, os vitângulos legais são muito pesados para as pessoas que conduzem sob a influência de álcool. Então, que isso traga prevenção. O mais importante é que as pessoas repensem, evitem, se consomem bebida alcoólica, que forneçam a direção do seu veículo à pessoa que não consumiu, para que a gente evite o problema. Toda a nossa estrutura, todo o nosso trabalho, midiático principalmente, é mostrar para a comunidade que nós estamos com esse equipamento, e para evitar que isso aconteça, e que pessoas possam ser lesionadas, pessoas possam ser mortas devido a esse problema. É a prevenção. Vamos conduzir operações, vamos conduzir trabalhos específicos, para que a gente coiba esse tipo de crime. Mas, de certa forma, reenfatizo, estamos de parabéns à comunidade de Constantinista, de parabéns pela aquisição desse objeto, desse equipamento. Agradecer novamente ao Condesco, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, e que essa parceria sempre permaneça, que o nosso comandante local leve as necessidades locais, e que essa parceria de mãos dadas a gente consiga construir mecanismos e estratégias, sempre em prol da segurança pública, da segurança da nossa comunidade. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Em nome do Condesco e da comunidade de Constantina, agradecer a promotoria, em nome da doutora Cláudia, doutor Davi, que não está por aqui, Judiciário, o recebimento desse equipamento, que venha nos ajudar aqui na comunidade, e nos trazer mais segurança. E também aproveitar o momento, para a major, parabenizar o Denis, pelo trabalho que ele vem fazendo aqui em Constantina, eu acompanho o Condesco há mais de 10 anos, ele já está há 3 anos aqui, e ele tem assim, nós falhamos, nós devíamos ter feito antes ou depois dessa brigada militar, doutora. Quando ele chegou aqui, e como ela está hoje? A qualidade é que tem essa brigada, para prestar o serviço para a comunidade de Constantina. Assim, de coração, parabenizar a Denis e a todos. que ele tem mais recebidas, também. Mas, porEndora, nossa messedional que ele passa, parabenizar o Parabéns, pra jogar dentro, participar mais do attento, parabenizar Denis, do trabalho por Aemo, por participantes, serviço, mas, por gospel, Tchau, 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 tchau.